Para cima, livre para cima, só um minutinho, ok, iniciando para cima, livre fechamento de porta após a decolagem, ok, para cima, para cima, livre giro de cauda pela esquerda, livre giro, afirmativo, continuo livre, afirmo, arremetendo, livre arremetida pela esquerda, afirmo, fechando porta, afirmo, fora do solo 01. Porta fechada e travada. Está filmando? Filmando. Estou a baixo nível na altura do rio, ok? Ok, mano. Estou a baixa altura agora, sua posição de 7 horas na altura do rio. Confiado, eu vou dar uma subida. Tranquilo.